E estamos de volta e agora a gente vai trazer informações para você sobre como é que foi a nossa palestra, que dia espetacular, que fim de semana maravilhoso, maravilhoso que nós tivemos aqui na nossa TV em Tempo e também lá no Manaus Plaza Shopping. Fim de semana, onde a TV em Tempo, pela primeira vez, realizou uma série que vai começar aqui, vai desencadear uma série de eventos que pretendem cada vez mais aproximar você, telespectador, do jornalismo do dia a dia. E como é importante que você tenha esse acesso, que você saiba como a gente trabalha e como a gente leva as notícias até você. Roberto Cabrini esteve aqui no fim de semana e trouxe muita contribuição, trouxe para você essas informações e principalmente como a gente trabalha todos os dias para levar a notícia para você. Tem mais de mil pessoas lá no Manaus Plaza Shopping. Roda para mim. Gente, veio de longe. O Douglas enfrentou 24 horas de barco de Borba até Manaus. O barco ainda deu uma quebradinha, mas graças a Deus consegui chegar a tempo e vim correndo direto para a palestra. O sacrifício foi para ver um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, contar um pouco de sua história profissional. Todos os dias a gente sai das ruas para tentar fazer o melhor, mas fazer o melhor não significa notícia mal apurada de voar. Roberto Cabrini dividiu os mais de 40 anos de experiência com futuros colegas de profissão. Cabe ao jovem profissional ter consciência de que no mundo onde parques gráficos fecham, onde a nossa profissão muda radicalmente, onde existem profetas do apocalipse que preveem que a nossa profissão vai terminar, até porque hoje em dia todo mundo é um jornalista em potencial. Cabe a essas pessoas lembrarem que a humanidade sempre vai precisar de pessoas que saibam contar boas histórias. Isso jamais vai terminar. Profissionais da TV em Tempo, como a apresentadora Márcia Lasmar e a repórter de rede Marquilze Pereira, também compartilharam um pouco da vivência diária da profissão. A gente tem um núcleo de rede e esse núcleo de rede trabalha atualmente para emplacar as matérias nacionais. Um prato cheio para as amigas de faculdade que sonham em ser jornalistas. Eu espero aprender bastante com o tema da palestra, com o que o Cabrini vai falar. Ele é um grande jornalista que vem de fora para ensinar a gente. Eu sei que são difíceis os jornalistas grandes como ele no Amazonas. Eu espero aprender bastante para um dia poder ser como ele, um grande jornalista que influencia muitas pessoas. Eu admiro muito o Cabrini também pelas entrevistas dele. E eu acho que isso agrega muito, porque os textos, a forma como ele fala, provavelmente vem de uma pessoa que escreve muito bem e ele só agrega mais na personalidade dele. Esse foi apenas o primeiro evento de um calendário extenso que vem por aí em 2019, fruto do reposicionamento da marca junto ao mercado. Tudo para que você que está aí do outro lado fique mais próximo da gente, que está do lado de cá da telinha. E como o ano ainda não terminou, tem muita novidade, ainda em dezembro. É um novo momento que a TV em Tempo está vivendo. Trazer o Cabrini para cá só agrega mais ainda para esse momento. E a gente está muito contente com a aceitação de todo mundo. As inscrições acabaram muito rápidas. É uma maneira de nós agradecermos o nosso telespectador. E nós que podemos usufruir dessa inteligência, desse grande homem, no sábado ele fez um workshop para todos nós aqui da TV e aí foi exclusivo, foi só para a gente. E nós podemos usufruir dessa inteligência, dessa sabedoria, desse conhecimento que é Roberto Cabrini. É um conhecimento ambulante, é uma sabedoria ambulante, um conjunto de informações que agregam, que melhoram o nosso jornalismo, que aprimoram o que a gente vive todos os dias. E que pessoa incrível é essa pessoa. Que ser humano incrível, bem humorado, divertido, uma pessoa com paciência, mesmo cansado, fez uma longa viagem, chegou de madrugada, veio na sexta-feira aqui no programa agora. Agora, descansou muito pouco para poder fazer a palestra à noite e no sábado ainda ensinou a gente aqui também um pouquinho, depois de ter passado um dia inteiro aí andando pela cidade para poder conhecer bem o Amazonas. O que cansa também, mas sempre bem humorado, sempre animado, sempre alegre, com uma esposa igualmente encantadora. Tenho certeza absoluta que todos nós aqui vamos levar para sempre na nossa memória o que é ter convivido poucas horas com o Roberto Cabrini. 11 horas e 35 minutos, esperamos que tenham muitos outros eventos como esse, viu? Porque foram extremamente, são insubstituíveis, essas horas são insubstituíveis. Vamos lá, vamos trazer informações de acidente de trânsito, porque infelizmente uma jovem morreu em um acidente na rodovia Manuel Urbano. Lana Beatriz estava na garupa da motocicleta, que perdeu o controle, o motorista perdeu o controle da motocicleta e ela acabou caindo. Ela morreu na hora. Quem vai trazer os destaques para a gente, os detalhes dessa história, é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Luiz. O acidente aconteceu no quilômetro 78 da rodovia Manuel Urbano. De acordo com testemunhas, Lana Beatriz estava na garupa de uma moto que trafegava no sentido Manacapuru, Manaus. Quando o motorista do veículo, que acabou não tendo seu nome revelado, acabou perdendo o controle nas proximidades do loteamento Ben-TV e acabou causando a queda dos dois. O corpo de bombeiros foi acionado, prestou socorro aos dois jovens e eles foram encaminhados para o hospital Lázaro Reis, onde tentaram reanimar Lana, que acabou não resistindo aos ferimentos. De acordo com o próprio corpo de bombeiros, Lana teria batido a cabeça durante a queda, o que acabou causando traumatismo craniano. O rapaz também foi atendido, mas não corre risco de morte. Segundo testemunhas, o jovem teria apresentado sinais de embriaguez. É isso mesmo, Márcia, mais um acidente de trânsito que tem relação com bebidas alcoólicas. Eu volto com você. Obrigada, Luiz Rodrigues, que traz a lamentação dele, ele reporta, que traz a justiça todos os dias aqui, já traz a própria lamentação, dizendo que mais uma vez, um acidente com o motorista com sinais de embriaguez. E acabou tirando a vida de uma pessoa que, infelizmente, onde está a responsabilidade da Lana? Dela ter aceitado ser levada por alguém que estava bêbado, infelizmente. Mas a gente vê aí mais uma notícia triste, quando é que o ser humano vai ter a consciência de não beber e dirigir. Olha, entrou em vigor hoje uma lei que permite aos taxistas cobrarem bandeira 2. Acho que foi no sábado, não foi isso? Foi no último sábado. Todo mês de dezembro eles vão ter a bandeira 2, que é o 13º dos taxistas. A alta concorrência com os motoristas de aplicativos vai tentar diminuir um pouco, vai trazer decisões dos taxistas, que é justamente não cobrar a bandeira 2. Vamos acompanhar. Apesar da lei municipal, os motoristas de táxi fizeram acordo em 2017. Assim, fica a cargo do taxista cobrar ou não bandeira 2 agora em dezembro. A decisão foi mantida após o aumento no número de motoristas de aplicativos em Manaus. Assim, os taxistas irão manter a bandeira 1 para não perder clientes. A gente quer seguir a mesma coisa do ano passado, né? Deixamos facultativo a ele usar a bandeira 1 ou a bandeira 2. Então ele pode também dar um desconto se for usar a bandeira 2, de 20% até 25% de desconto. O sindicato da categoria vai se manter neutro sobre a situação. A bandeira 2 é colocada inicialmente como o 13º salário do taxista. Mas hoje, com essa questão da concorrência aí, do mercado como está aí, a crise em geral, né? O sindicato, ele se coloca na posição neutra, né? De deixar o taxista à vontade para seguir as regras do mercado. A concorrência, né? Para seguir a concorrência. Segundo informações aqui, quem vai decidir como é que vai ser feita essa cobrança vai ser as cooperativas, né? Cada taxista vai poder escolher se ele vai manter a bandeira 2 no mês de dezembro ou se eles vão dar descontos neste mês de dezembro para poder melhorar a corrida, melhorar a clientela para os taxistas. Já que a gente trouxe na semana passada essa briga que está acontecendo, né? Essa manifestação, essa solicitação de regulamentação da categoria de aplicativos e a concorrência que, segundo os taxistas, tem sido desleal por causa do número de motoristas de aplicativos. Olha, vai ter mudança na linha, tá? Essa notícia é para você que mora nas zonas norte e leste da capital. A linha 357, linha de ônibus. 357 começou a circular na Avenida das Flores, que foi liberada para o tráfego no último dia 30, na sexta-feira. A avenida faz ligação direta com a rodovia AM070 e, obviamente, que tinha que ter uma linha de ônibus para poder trafegar nessa avenida aí, tá? Então, a linha vai ser a 357 e você está vendo aí as imagens dessa libera... Ah, eu falei a AM070, não é? A AM010. Ok, você que está aí acompanhando a AM010, você está vendo aí as imagens da liberação da rodovia, né? Da passagem de nível, você está acompanhando aí. E o ônibus que já está trafegando. Ok, 11 horas e 40 minutos. Tem notícia de polícia nessa tela? Tem, infelizmente tem. O corpo de um homem foi encontrado próximo a um hip-rap por moradores no bairro do Mutirão, zona leste de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Vitor Gouveia, que esteve no local do homicídio e, segundo as primeiras informações, parece que esse homem foi morto a pedradas. Olha só que situação. Vitor, conta essa história. Olha, Marcelas Mar, o programa da comunidade está aqui no bairro Mutirão, na zona leste da capital, onde um corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado. Olha só essa história, Marcelas Mar. Os moradores daqui da área, no sábado à noite, ouviram muitos fogos de artifício, por volta das 8h30 da noite. Vou pedir aqui para o Daniel mostrar que a gente vê esses fogos de artifício aqui jogados. Olha, a moradora falou para a gente que ouviu esses fogos, mas eles não ouviram mais nada depois. E por volta das 8h30 da manhã do domingo, a moradora daquela casa, aquela casa de madeira ali, o Daniel está mostrando agora, ela encontrou um corpo. O corpo estava jogado lá no chão, ela ligou para a polícia, a polícia acionou o IML, que isolou aqui a área. Eu vou pedir para o Daniel me acompanhar, a gente vai até lá, o local onde foi encontrado o corpo. É um local de difícil acesso, Marcelas. E essa senhora encontrou esse corpo, ligou para a polícia e ele foi retirado aqui pelo IML. Vocês estão vendo aqui, fica perto de um hip-rap, o hip-rap que são os igarapés que cortam as nossas cidades. E o corpo foi encontrado bem ali. Mas antes, essa sandália aqui foi encontrada também pela polícia. A gente pode até notar um pouquinho, tem marcas de sangue na sandália. Possivelmente pode ter sido deixada para trás pela pessoa que cometeu esse crime. A gente não sabe, a polícia ainda vai investigar. E andando mais um pouquinho, a gente chega no local onde foi cometido esse crime. Bem aqui, as marcas de sangue ainda estão bem visíveis. Ainda tem bastante sangue aqui no local. O Daniel está mostrando agora aí. Segundo informações da polícia, a arma que foi utilizada para cometer esse crime foi uma pedra. O rapaz estava com traumatismo craniano. Ou ele foi levado para o IML, a identidade dele ainda não foi divulgada. Ainda vão procurar a família para saber quem é esse rapaz. E é isso aí, Marcelo Asma. Mais um CPF cancelado aqui na Zona Leste da capital. E segundo informações da polícia, esse crime tem características aí de acerto de contas. Pelo jeito e pela brutalidade também que ele foi jogado aqui perto desse hip-hop. Volto com você aí no estúdio. Vitor, vou ver, infelizmente, mais um CPF cancelado. O Vitor traz essa referência aí que usa muito a polícia, porque esse homem foi assassinado. A identidade dele ainda não foi divulgada, ainda não se conseguiu parentes para tentar identificar quem é esse homem. Mas a gente vê características de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Nunca compensa o crime. E não acaba por aí não. Na madrugada de sábado, seis pessoas baleadas no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Uma delas não resistiu e morreu. O crime que foi em um terreno abandonado pode ter sido ali o local, utilizado o local, para acerto de contas. Pelo quê? Pelo tráfico de drogas. Acompanhar. O crime foi nesse terreno baldio, na Avenida Itaúba, que dá acesso a Mogi dos Campos, do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, por volta de uma da manhã. Seis pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Ele foi identificado como Júnior Olhão. De acordo com testemunhas, pelo menos quatro homens armados vieram até este terreno baldio e foram até onde tem aquelas lonas ali e efetuaram disparos contra os moradores de rua. E depois saíram correndo pelas casas e até agora não foram identificados. A suspeita é que o crime esteja relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Segundo os moradores, a área é perigosa e as pessoas que moram no terreno baldio utilizam drogas e ainda mantêm relação sexual no local. O SAMU fez a remoção dos três moradores e outros dois foram a pé para o Hospital Platão Araújo. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Fundo do poço, né? A pessoa usar um terreno abandonado para cometer crimes e ainda manter relação sexual. Fundo do poço. Imagina a falta de higiene que não deve ser, né? Mas o que é higiene para a pessoa que está traficando drogas, né? 11 horas e 45 minutos. Vamos falar aqui do nosso jornal Agora, que é o Agora, que é só o que interessa. Está de novo circulando aí para você ter as melhores informações bem rapidamente. O destaque do nosso Agora de hoje é justamente a prisão dos três envolvidos na morte do agente do Compagio. Nós já trouxemos aqui os destaques, esses detalhes para você que está aí do outro lado. Está aqui as primeiras informações que a gente traz. A polícia ainda vai identificar exatamente qual foi a motivação, já que existem suspeitas de que essa morte tenha sido para agradar um traficante, infelizmente. E você acompanhando no Agora, que é só o que interessa, aquela leitura rápida para você já chegar no seu trabalho bem informado, notícias de esporte, notícias de serviços. Olha, o NICAP realiza o primeiro vestibular indígena do Amazonas, né? Traz aí informações do CINE. A C&A oferece mais de mil vagas em todo o Brasil. E CINE em Manaus tem mais 30 hoje. Tudo isso e muito mais você acompanha todos os dias na sua tabela. Não entendi isso, Rúdi. Não entendi. Vou esconder. Aí o meu menino ficou chateado. Tá bom, dá um close aqui na traseira. No glúteo. Ok, valoriza. Vai. Vai. Cristiano está... Dani, presta atenção. Cristiano está dizendo... Oi? Estou mostrando valor. Está mostrando valor. Valorizando aqui a capa do... Valoriza a capa do jornal aqui com a traseira da outra... Com o glúteo da outra, né? Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente... Vai para o intervalo mostrando a mulher. Bora. Tu não é homem, não? Bora, rato. Vai, rato. Mostra aqui. Vai para o intervalo mostrando... Não, né? Ninguém vai. Não mora dessa. Todo mundo correu. Vai lá. Corta, Cris. Está bom. Ok. Isso. Está aí. Vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. 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 Daqui a gente volta.